E aí galera, esse é o Pipoca de Bolso, meu nome é Stefano Fitcher, jornalista e roteirista e hoje eu quero indicar pra vocês o filme Fonte da Vida Fonte da Vida é o terceiro filme do Darren Aronofsky, diretor de Pi e Requiem para um Sonho e como todos os filmes do Aronofsky, ele é um filme extremamente experimental Pi foi um filme que ele acabou financiando do próprio bolso com dinheiro de pessoas conhecidas, praticamente uma vaquinha que ele fez pra conseguir fazer o filme e depois ele fez Requiem para um Sonho, que é um filme super pesado sobre drogas e aí ele acabou entrando nesse projeto de fazer o filme Fonte da Vida Fonte da Vida é um filme totalmente diferente de qualquer filme que você já viu ele conta três histórias paralelas, todas estreladas pelo Trill, que é o personagem do Hugh Jackman uma das histórias conta sobre um cientista tentando descobrir uma cura para a doença da mulher dele através de uma árvore misteriosa tem uma história na era medieval em que um conquistador tenta encontrar uma pirâmide maia que contém o segredo da vida e uma história completamente surreal onde ele é um ermitão viajando em um asteroide e que também está procurando e vivendo através daquela fonte da vida que é a árvore do título Fonte da Vida foi um projeto que ficou muitos anos em produção originalmente ele ia ser estrelado pelo Brad Pitt e pela Cate Blanchett e com um orçamento de 86 milhões de dólares mas quando o Brad Pitt saiu do projeto, acabou cortando o orçamento pelo menos pela metade o que dificultou para produzir as partes que contém efeitos especiais a solução do Aronofsky acabou sendo trabalhar com microfotografias se você assistiu o filme, você vai perceber que a maior parte das efeitos especiais são de reações químicas e coisas que acontecem no solo e essa foi a solução que ele achou para cobrir o rombo do projeto um dos pontos fortes do filme, na minha opinião, é a trilha sonora a trilha sonora do Clint Mansell, que é o compositor regular do Darren Aronofsky ele tem um conceito completamente diferente dos outros filmes do Aronofsky que geralmente usa mais a trilha sonora eletrônica misturada com o orquestral nesse filme é simplesmente uma trilha sonora orquestral incidental que tem uma cultura magia do filme ela foi feita em parceria com o artista mogwai o que dá um aspecto totalmente exótico para a música do filme e quem assiste o filme vai perceber isso uma curiosidade interessante é a similaridade entre A Fonte da Vida e o filme do Terence Malick, Árvore da Vida que acabam tocando mais ou menos os mesmos pontos e tendo essa árvore da vida no centro o motivo pelo qual A Fonte da Vida é um dos meus filmes preferidos é a maneira como ele trata com esses assuntos meio tabu na sociedade como vida, morte e renascimento A Fonte da Vida é a minha dica para o Pipoca de Bolso acompanhem os vídeos do canal, se inscrevam na página e voltamos em breve A Fonte da Vida é um dos meus filmes A Fonte da Vida é um dos meus filmes A Fonte da Vida é um dos meus filmes A Fonte da Vida é um dos meus filmes A Fonte da Vida é um dos filmes A Fonte da Vida é um dos filmes Obrigado.